E agora a gente vai trabalhar os redondos, mas para isso a gente precisa fazer o encaixe e desencaixe, você precisa fazer esse movimento de encaixe e desencaixe. O encaixe é quando você põe a pélvis para cima, desencaixe é quando você solta, põe para cima, solta, para cima, esse movimento simples é o encaixe e desencaixe, então nós vamos trabalhar e a gente faz esse movimento quando a gente vai fazer o redondinho, então na hora que você faz lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, você automaticamente ó, quando passa pela frente, quando passa por trás, você encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa, ó, lado, desencaixa, lado, encaixa, lado, lado, frente, lado, trás, lado, frente, nós vamos fazer encaixada, né, os ombros para trás, postura, olha para frente, as pernas levemente flexionada e o quadril encaixado, tá, ou seja, pélvis para frente, você vai ficar mais confortável e não vai causar dor cervical, tá, então, encaixadinha, nós vamos fazer o redondinho, que é onde ele vai passar pelo lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, ou seja, direita, frente, esquerda, trás, ó, nessa transição, no frente e o trás, trás, né, desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa, tá, então, o redondinho, a gente só vai unir os pontos, ó, passei por lado, pela frente, pro outro lado e atrás, lado, frente, lado, trás, ele é bem pequenininho, final, ó, né, eu vou usar ele, é, compondo outro movimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí